Ah, está na hora de levantar, mas tenho tanta pena de acordá-los. Olha, uma aranhazinha. Mas é uma aranha tão bonitinha. Viu? Nem precisa se preocupar. Seria Lucas a aranha? Que divertido! Hum, tenho uma ideia. Groovy, transforme-se em uma aranha gigante. Poderíamos passear pela cidade como Homem-Aranha. Viva! A cidade é nossa, crianças. Que divertido! Haha, parecemos super-heróis. Oh, não! Nós a assustamos. Não fomos nós. O filhotinho escapou. Temos que ajudá-la a recuperar seu filhotinho. Vamos lá, Groovy. Você está quase pegando ele. Tente pegar pela guia. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Cuidado com a rua. Está muito movimentada. Vamos lá, Groovy. Mais uma vez. Oh, não! Haha, viva! Você conseguiu! Muito bem, crianças. Vocês são super-heróis bebês para ela. Bom trabalho! Todos nós que nos esforçamos para sermos bons com os outros, somos super-heróis. Phoebe, sua roupa de Ladybug está super-linda. Haha, Groovy, seu cat no ar também está demais. Groovy! Espere aí. Por que o parque está tão sujo? As pessoas deviam usar as lixeiras? É isso. Phoebe, grande ideia. Missão de super-heróis. Limpar o parque. Muito bom, crianças. É triste ver as pessoas jogando lixo no chão. E na água. Vamos fazer a nossa parte. Cada garrafa que recolhermos serão a garrafa a menos nos rios. E depois, vamos reciclá-las. Hum, mais um pouquinho. Quase. Cuidado, Phoebe. Não! Groovy, ajude ela. Cristiano? Haha, bom trabalho, Groovy. Crianças, vocês têm que tomar mais cuidado. Não se preocupe. Tenham a ideia. Venha, Groovy. Vamos aproveitar que todos acham que você é o Cristiano. Atenção, crianças. Cristiano Ronaldo vai ensinar vocês a não jogar lixo no chão. Temos que reciclar. Não devemos jogar lixo no chão. E sim, colocar nas lixeiras corretas. Então, vocês nos ajudam a limpar o parque? Ficou lindo. Obrigado a todos vocês, crianças. Cada país organiza sua reciclagem de maneira diferente. Pergunte aos seus pais como deve ser feito. E depois, é só tentar. Parece um jogo. Muito bem, crianças. É assim que gosto. Crianças que escovem os dentes depois de cada refeição. Basta um pouquinho de pasta de dente. Cuidado, Pops. Você vai criar um portal mágico. Groovy! Polly! Um bebê dinossauro. Olá, bebê. Não chore. Groovy, por favor, transforme-se em algo que os bebês gostam, como... Sei lá, uma chupeta? Groovy! Olha como você está, Groovy. Todo babado de baba de dinossauro. O que foi, Pops? Ah, certo. Crianças, Pops tem razão. Nosso amiguinho entrou no presente através de um portal. Temos que viajar no tempo para achar seus pais. Tudo bem assim, pequeno Dino? Pops, por favor, abra o portal. Prontos para viajar no tempo? Não, 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 não. Chegamos. Bem-vindos ao Jurássico. Acontece que antes dos humanos, a Terra era habitada por estes enormes dinossauros. O que acham? Groovy, precisamos de um veículo para escapar? Não, Groovy. Não. Algo mais veloz. Corram. São T-Rex, os dinossauros mais perigosos. Ótimo. Escapamos deles. Melhor encontrarmos logo os pais do nosso amiguinho. O Jurássico é perigoso para uma humana, dois marcianos e uma voz em off. E agora? Oh, não. Outro dinossauro está vindo. Ainda bem que vem nos ajudar. É um inofensivo Triceratops. Ha! É a mãe dele. Que feliz coincidência. Bem, crianças, problema resolvido. Podemos voltar para o presente. Esse deve ser o pai. Oh, coitado. Está com dor de dente. Claro. Como naquela época não se escovavam os dentes, é normal que doa. Groovy. Consegue ajudá-lo? Círculos, círculos, para cima e para baixo, três vezes ao dia e... Sorria, sorria, sorria. Adeus, amigos. Crianças, não tão rápido. O que estão esquecendo? Exato. De escovar os dentes. Lembre-se, não será preciso ir ao dentista se escovar os dentes regularmente. E aí, estão indo à praia? Que legal! O que estão levando aí? Um guarda-sol? Uma toalha? Protetor solar? Boia de braço? Brinquedos? Um flutuador? Ótimo! Definitivamente tem tudo o que precisam para passar um dia genial. Brócolis? Um radiador? Um agasalho? Groovy, essas coisas não servem para ir à praia. Não, Groovy. Primeiro tem que passar protetor. Não quer se queimar, não é? Olha, como a Phoebe. Oh, isso parece super divertido. O que é isso? Um tubarão? Oh, ainda bem. Era um golfinho. Os golfinhos são muito simpáticos. Por que não brincam com ele? E aí, crianças? Acho que estão chamando vocês. Que dia maravilhoso para dar um passeio. A Phoebe adora ovos com surpresa. Nunca se sabe o que terão dentro. Proof, transforme-se em algo útil, Portagal. E aí, crianças? Não, Groovy. Não, Groovy. Tem que ser algo que a Phoebe possa subir. Isso, Groovy. Tente com a escada. Mas, de equipe. Vamos ver o que é? Não, Groovy. Isso não é brócolis. Nem sequer a comida. É uma árvore de brinquedo. Vamos voltar para casa e comer um belo prato de verduras. Que delícia. Que delícia. O que é? 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 Que lindos estão ficando os animais. O leão, o elefante, a zebra e quase pronta a girafa. Ei, o que foi isso? Tudo bem. Não se preocupe. Que legal, Groovy. Groovy. O que está acontecendo? Vamos descobrir. São obras para melhorar a rua. Acho que ainda vai demorar. Acho que vamos ter que nos acostumar. Eles ainda têm muito para fazer. Como assim? Já? Hum, que estranho. Crianças, vocês acham que Phoebe e Groovy deveriam ajudá-los? Que divertido. Uma nova aventura. Os equipamentos de construção pararam de funcionar? E não conseguiram terminar o trabalho. Sozinhos, eles não vão conseguir. Precisam de nossa ajuda. Phoebe e Groovy vão ajudá-los. Groovy consegue se transformar em qualquer coisa. Certo, Phoebe? Por exemplo, em uma perfuratriz. Bom, tá. Que tal uma escavadeira? Não, Groovy. Cuidado. São coisas frágeis. Melhor tentar outra coisa. Uma demolidora? Não, não. Acho que não foi uma boa ideia. Já sei. Groovy, por que você não deixa eles te operar? Eles é que são os peritos. Haha, bom trabalho, Groovy. A rua ficou ótima. Boa noite, crianças. Amanhã será tão emocionante quanto hoje. Não se preocupe, Groovy. Juntos daremos um jeito. Está um lindo dia de primavera. Olha, crianças. Um coelhinho. É um coelho de Páscoa. Você está escondendo os ovos para as crianças procurarem? Epa, que máquina estranha. É para pintar os ovos? Um, dois, três, quatro e cinco. São cinco ovos. E de que cor eles vão ser? Vermelho, amarelo, azul, rosa e dourado. É o ovo de Páscoa dourado. É o mais difícil de achar. Vamos esconder os ovos. O vermelho perto da moita. O amarelo, atrás da árvore. E o rosa, atrás desta pedra grande. Legal! Prontos para brincar? Groovy encontrou um ovo. Será que é um ovo de dinossauro? Não, Groove. É um ovo de Páscoa. O coelhinho da Páscoa escondeu os ovos com surpresa. Nossa, um carro de polícia azul. A caça aos ovos começou. Vamos achar todos eles. Groove achou outro ovo. No ovo vermelho tem um caminhão de bombeiro. E os outros ovos? Onde estão? O amarelo. Estão vendo crianças? Digam ao Groove onde ele está. Isso! O ovo amarelo está atrás da árvore. Que legal! É um escavadeiro amarela. Crianças, estão vendo o ovo rosa? Eu sei onde ele está. Não, Groove. Aí não. O ovo rosa está atrás da pedra. Que maneiro! Um carro de corrida. Volta um ovo com surpresa. O ovo dourado. Olhem! Aí está ele. Peguem! Groove se transformou em um super-herói. Com certeza vai pegá-lo. Foi quase. Vamos, Groove! Que ótima ideia, Phoebe! Haha! Phoebe foi mais rápida que você. Um ovo de chocolate com surpresa. Vocês mereceram. Belo trabalho de equipe. E que brinquedos legais. Vamos rever as cores deles? Um caminhão de bombeiros. Isso, vermelho. Uma escavadora. Amarela. Um carro de polícia. Isso mesmo, azul. Um carro de corrida. rosa. Não comam chocolate demais. E aproveitem a primavera. Está dormindo, está dormindo, irmão João, irmão João. Os senos a tocar, os senos a tocar, os senos a tocar. Din, din, dom. Din, din, dom. Está dormindo, está dormindo, irmão João, irmão João. Os senos a tocar, os senos a tocar. Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os sinos a tocar, os sinos a tocar Din, din, dom, din, din, dom Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os sinos a tocar, os sinos a tocar Din, din, dom, din, din, dom A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G A, I, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Agora eu sei o ABC E vou cantar com você E aí, crianças Por que estão chateadas? Vamos sair para brincar? Podemos aprender a contar Será muito divertido Ok, crianças Vamos aprender a contar Um Temos um Groovy E uma Phoebe O que mais? Um cachorro É isso Agora o dois Temos dois Exato Duas flores Uma E duas Muito bem Vamos ver Qual o próximo número? Três Perfeito Um Dois Três Isso aí O próximo número É quatro Ali Olhem São quatro pinguins Um Dois Três Três Quatro Bom Qual o próximo número, crianças? Hahaha Exato Cinco Cinco bebês tubarões Um Dois Três Quatro E cinco Próximo número Seis Olhem para o céu Um Dois Dois Três Quatro Cinco E seis Vamos lá, Phoebe Você tem que pegar sete patinhos dentro do tempo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oh Hahaha Sete Tenha uma ideia Para contar até oito Hey Groove Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Agora vamos contar até nove Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito E nove Haha E dez Que divertido Vocês acham que conseguem lembrar todos os números? Sua vez de contar sozinhos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Muito bem Bom dia, crianças Trouxe vocês aqui para aprendermos as cores todos juntos Phoebe, vamos lembrar o que você aprendeu na escola Groove, preste atenção Temos seis baldes de tintas de cores diferentes Vermelho Laranja Amarelo Verde Haha Exatamente Groove Você é verde e amarelo também Azul E rosa Temos também desenhos de seis animais Raposa Sapo Pintinho Joaninha Flamingo E tubarão Como o tubarão bebê Animais são muito legais Você sabe a cor de cada animal? Groove Transforme-se em um pincel E ajude a Phoebe a pintar os desenhos com a cor certa Hum Vermelho Qual destes animais é vermelho? Haha Exato A joaninha vermelha Groove Agora o laranja Hum Qual deles será? Sim Muito bem Phoebe A raposa é laranja Amarelo Groove Sua vez de tentar Qual animal é amarelo? Amarelo Não, não Groove Flamingos não são amarelos Crianças Ajudem ele Haha É isso Os pintinhos são amarelos É a vez do verde Haha Sim Groove Você é verde Que outro animal também é verde? Sim O sapo Azul Como um bebê tubarão Sim Sobrou apenas uma cor De que cor é o flamingo? Exato Rosa Muito bem Groove Hum Acho que vocês conhecem bem as cores Querem tentar com as frutas agora? Groove Agora só você Haha Pode ser com um pouco de ajuda também Temos tangerina Morango Banana Cranberries Pitaya E kiwi De que cor são as tangerinas? Exato Tangerinas são laranjas E os morangos? Haha Muito bem São vermelhos E as bananas Amarelo? Isso mesmo E os pequenos cranberries? Haha Azul E Timmy? Falta só um A pitaia Muito bem crianças Rosa Ótimo crianças Última vez Vermelho Como uma joaninha Ou um morango Laranja Como a linda raposa Ou a deliciosa tangerina Amarelo Como os pintinhos Ou as bananas Verde Como um sapo Ou o interior de um kiwi Claro E brócoli Azul Como o tubarão bebê Ou os cranberries E rosa Como o flamingo Ou a pitaia Haha E como o pops Como é divertido Aprender Música